Preciso te contar O segredo que é só meu Não dá pra segurar É mais forte do que eu Mas por favor Não liga se eu não consegui Vê se me perdoa Estou aqui Meu coração chama por você Ah, baby Já não dá mais Pra esconder Por favor, calar a voz do coração Me abraça e diz que vai ficar Confesso que tentei Não deixar acontecer Você olhou pra mim E eu não pude evitar Agora eu sei Que tudo estava escrito Enfim Pelas mãos de Deus Pra que fingir Se em cada flor Lindo seu perfume Oh, baby Estou aqui Pra declarar o amor Solta na voz O coração Me abraça e diz que vai ficar Estou aqui Meu coração chama por você Oh, baby Já não dá mais Pra esconder O amor Calar a voz Do coração O coração Pra que fingir Se em cada flor Sinto seu perfume Oh, baby Estou aqui Estou aqui Pra declarar o amor Solta na voz Do coração Me abraça e diz que vai ficar Me abraça e diz que vai ficar Amém 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 Amém